Tudo bem pessoal? Professor Márcio aqui, minha esposa que vai servir como molde para os nossos exercícios, vai ser um modelo que vocês vão ter que copiar. Eu falo, ela mostra e eu vou pincelando os pontos que tem que ser cautelados por vocês, inclusive para vocês não se machucarem, como vocês vão estar fazendo na casa de vocês. E nem sempre, infelizmente, a postura é algo levado a sério, então se vocês fizerem do jeitinho que está aqui, vocês não vão se prejudicar. Ainda mais exercício de perna, que envolve muita amplitude de joelho. Diferente dos outros vídeos, eu não vou ficar mostrando as três séries, ou quatro no caso, que são os exercícios de perna, eu não vou ficar mostrando as quatro séries todas. Vocês vão fazer o exercício no tempo que a gente for contar, quando eu terminar essa primeira série, vocês vão pausar, vão fazer as outras três séries, aí volta para o próximo exercício. Cada exercício de perna hoje, tirando os exercícios isométricos na parede, vão ser quatro séries de 20 repetições. A gente vai demonstrar aqui para vocês. Então vocês vão trabalhar desde o quadríceps, bíceps e moral, glúteo, panturrilha, tudo isso. Então vamos lá. Primeiro exercício é o agachamento, propriamente dito. É aquele agachamento clássico que vocês fazem nas horas de educação física comigo, que todo mundo adora. Mão no pescoço ou mão à frente. Desceu, subiu 20 vezes. Desce só até, no máximo, 90 graus. Não desce hoje até o calcanhar, tá? Mantém seu tronco reto, olhar para frente, olhar de campeão. Tudo bonitinho. Lembra de você coordenar a sua respiração com o exercício. Solta o ar na hora certa, inspira na hora certa. Tem gente que gosta de inspirar para descer, tem gente que gosta de expirar para descer. Tem gente que puxa o ar subindo, tem gente que solta o ar subindo. Desde que você mantenha o ritmo, isso, neste caso, não vai ter tanta importância. Fez uma série, dá uma pausa de uns 30 segundos, se movimenta, dá uma alongada nas pernas e vai para a segunda série. Quando vocês terminarem as quatro séries, continua o vídeo que a gente vai para a parte de isometria. Isometria é uma série só, cada um deles, tá? Então, isometria, que é o exercício sem movimento, o mais legal de fazer é a cadeirinha na parede. Joelho a 90 graus. Esse dá para pegar de lado. Esse dá para pegar de lado. Né? Mantenha mais ou menos essa posição por cerca de um minuto. A Lela vai começar a contar agora, por sacanagem, né? Eu falei para ela, não tinha informado para ela o tempo, mas não tem problema nenhum. Esposa de Karateka tem que aguentar, né? Um minutinho aí. Que fofinho. Repara que em nenhum momento as costas devem sair da parede. Se você conseguir manter o mínimo de movimento na parte superior do tronco, menos instabilidade você vai gerar, mais você consegue manter suas pernas flexionadas e a coxa entumecida nela, que vai estar firme para gerar o efeito desejado, que é o fortalecimento de quadríceps. Quantos segundos? Dez. Ó, já foi dez segundos, hein? Um, quatro, três, dois, um. Terminou, sobe. Isso, subiu. Mantenha a postura. Vou colocar trinta. Aí vai para trinta segundos unilateral. Tá? Vocês, vocês, vocês vão esperar mais ou menos um minuto para entropausos. de um exercício e outro. Como estamos mostrando aqui, você já vai fazer direto. A Leila vai fazer direto. Para vocês verem o unilateral. Apoio unilateral. Trinta segundos. Quarenta e cinco graus, ou noventa graus. Pé para frente. Lembra, se você diminui ou aumenta muito o ângulo do seu joelho, você perde eficácia do exercício. Não desencoste em nenhum momento as costas da parede. Olhar de campeão. Respiração tranquila. Vocês não estão enfrentando um dragão. Então, respira suavemente. Quando der o tempo, vocês trocam a perna. Aê! Fez com as duas pernas, a gente vai dar uma pausa de um minuto e meio e vamos para o próximo exercício. Próximo exercício é o agachamento a fundo. Vocês vão fazer vinte vezes cada perna. Terminou uma perna, já muda para outra. Esse não vai ter descanso. Você fez vinte e uma. O descanso de uma perna é você estar fazendo com a outra. Então, faz vinte e uma perna, vinte e outra perna, vinte e uma perna, vinte e outra perna. Deu quatro séries dividido por duas pernas. Então, vocês vão fazer com cada perna duas vezes. Duas séries de vinte. Ao todo esse, vão dar oitenta agachamentos. Como a Leila já estava mostrando para as outras turmas, não vamos sacrificá-la, tá? Assume a posição. Isso. Daqui, olha só. Olha a posição das mãos que ela vai ficar. Ou do lado do corpo, ou na cabeça, ou na cintura. Então, onde você preferir. Agachamento a fundo. Você quase encosta o joelho no chão e volta. Lembra de manter o tronco reto. Exatamente vinte repetições. Aí. Ponta do pé de trás no chão. O calcanhar só serve como estabilidade, né? Que quem vai estar se movimentando é a ponta. Existem várias formas de fazer o afundo. Você pode fazer o afundo pisando o calcanhar lá atrás, girando o joelho e descendo ele. Ou dessa forma. Fez. Troca o lado. Vai fazendo. Faz vinte vezes um lado, vinte vezes o outro. Vinte vezes um lado, vinte vezes o outro. Aí, depois que você fez isso, a gente vai fazer só os de panturrilha. Que são panturrilha bipodal, que é panturrilha com os dois pés. E panturrilha unipodal. Panturrilha bipodal, vocês se apoiem em alguma coisa. Se quiser. Você não é obrigado a apoiar. Se você tem equilíbrio. E como eu acho que na idade de vocês, todo mundo está com o sistema do labirinto ok. Vocês vão subir e descer quatro vezes. Quatro séries de vinte repetições. Sobe e volta. Você vê que sobe um pouquinho mais rápido do que volta. Quando vocês fizerem as vinte repetições, entre uma série e outra, dá uma alongada, como a Leila vai mostrar na panturrilha. Pode ser assim. Isso. O pé virado para frente, descendo o tronco. O tempo de descanso. Vocês vão estar fazendo uns trinta segundos de descanso. Dá uma soltada nas panturrilhas, senão vocês vão lembrar dela até o fim do ano. Ou pode ser assim. É. Ou dessa forma também. Ou pegar uma ponta. É. Ou apoiar uma das pontas na parede onde você estava se apoiando. Fez quatro séries desse. Quatro séries. Você vai para unipodal. O que é unipodal? Um pé só. Você vai apoiar o pé atrás da sua panturrilha, né? Do seu gastroquinêmio. Você vai jogar a perna para cima e voltar. Você vai fazer duas vezes de quinze esse. Duas vezes de quinze. Quando chegar no quinze, é o tempo de descanso de uma perna que você faz com a outra. Respeitando o tempo do alongamento que vocês vão fazer antes do treinamento de perna e a sequência das séries dos segundos e das repetições, vocês vão ter mais ou menos 45 minutos de treino que vocês podem repetir pelo menos uma vez na semana. Tentem fazer isso pelo menos hoje, terça-feira, tenta fazer na quinta ou no sábado, ok? Pode mesclar também com os exercícios anteriores. Não tem problema nenhum. Agradeço de coração a atenção de todos vocês e espero no mais tardar no mês que vem vê-los já pessoalmente para a gente sofrer na quadra de máscara. Que Deus abençoe todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.